Olá pessoal notícia boa gente tem que dar na hora certo nosso canal hoje o canal do Padre Pio o canal que faz apostar do Padre Pio atingiu 700 mil seguidores eu me lembro quando eu comecei esse trabalho do Padre Pio e eu via vários canais católicos que tinham lá 200 mil seguidores 300 olhava o meu lá nosso canalzinho aqui da Regina Fida e 5.000 etc eu pensava será que um dia nós vamos chegar num patamar desse olha aí chegamos 700 mil seguidores 700 mil filhos do Padre Pio devotos do Padre Pio né não são filhos protegidos é diferente mas são pessoas que querem estar sobre a proteção do Padre Pio isso aí é maravilhoso é questão de festejar eu vou rezar agora uma ave maria para o Padre Pio agradecendo diretamente para ele o 700 mil queria que ele fez antes da festa dele fenomenal e vamos rolar para um milhão eu vou rezar em nome do pai do filho do Espírito Santo amém a Maria cheia de graça o arroz bem suas vozes entre as mulheres vento ao fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nossos pecadores agora e na hora de nossa morte amém São Pio de Petrautina rogai por nós São Pio de Petrautina rogai por nós São Pio de Petrautina rogai por nós em nome do pai do filho do Espírito Santo amém muito obrigado Padre Pio vamos continuar lutando pelo senhor e eu vou contar com todo mundo que tá me ajudando com esses 700 mil seguidores e vamos fazer logo um milhão de seguidores do grande Padre Pio nosso querido Padre Pio só Maria Pessoal e E aí E aí E aí E aí